Fala galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como emitir uma RT de regularização de obras. No vídeo passado, a gente passou aqui os 5 passos de como fazer a regularização de um imóvel e a RT, a emissão da RT, é um dos documentos obrigatórios que se enquadram para a regularização de um imóvel. Caso você ainda não tenha conferido o vídeo sobre regularização de imóvel, vou deixar passando aqui no card aqui em cima para você conferir todos os passos para você se preparar quando surgir essa demanda para você fazer uma regularização de imóvel. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como fazer a emissão de uma RT referente à regularização de obras. A regularização de obras, ela acontece quando uma pessoa começa a construir, bate a fiscalização e verifica que essa pessoa não tem os projetos aprovados, não tem um alvará que permite a execução do serviço ou aquela pessoa que construiu a sua casa sem nenhum alvará, sem nenhuma autorização para construir e depois precisa vender o seu imóvel e para isso tem que ter o seu imóvel regularizado. Como eu falei, para regularizar o imóvel, a emissão da RT é um dos documentos obrigatórios. E agora, aqui na tela do meu computador, eu vou te mostrar no site do CREA, eu vou entrar aqui no CREA e vou te mostrar o passo a passo, o que você tem que preencher para emitir a sua RT de regularização de obras. Então, vamos lá! Então, vamos lá pessoal, já estou aqui na tela do meu computador e vamos dar início agora à elaboração de uma RT de regularização de obras. Estou aqui na tela do CREA ES, pode ter algumas variações de acordo com o estado na qual você atua, mas a essência, os campos, geralmente eles permanecem o mesmo, só você ter atenção aonde encontrar cada campo. No caso aqui, a gente vai elaborar uma RT, você tem que procurar aí o campo ART para a gente emitir e cadastrar uma nova RT. Ao clicar aqui na RT, ele vai para essa área aqui de login, onde a gente tem que colocar o nosso registro, geralmente o nosso login é o número da nossa carteira, o número do nosso registro, depois a senha. Vou digitar aqui, já está preenchido automaticamente, aperta em login. Ele vai redirecionar a gente para a área de cadastramento de uma nova RT. Aqui, para cadastrar uma nova RT, a gente tem que escolher a opção cadastrar a RT. Vou clicar aqui e a gente vai ser direcionado para essa área de escolher qual é o tipo de RT que a gente quer cadastrar. Tem RT de carga e função, ou seja, quando a gente vai trabalhar em alguma empresa como engenheiro ou arquiteto responsável por uma empresa, a gente tem que emitir uma RT de carga e função. Pode também ser RT múltipla, ou seja, uma RT de rotina, uma RT de serviço mais simples que se repetem com frequência, ou a RT de obras e serviço, que vai ser a RT na qual a gente vai estar fazendo aqui o preenchimento de regularização. Então, vou dar um clique simples para a gente ser redirecionado. Pronto, aqui já na parte de preenchimento da RT, a gente começa aqui com o item número 1, onde o CREA já preenche automaticamente como serviço autônomo. Como sou eu, como profissional, que vou estar sendo responsável pela essa regularização, eu vou deixar aqui preenchido como serviço autônomo. O item 2 é a parte do contratante, ou seja, o cliente na qual contratou você como profissional, o nome dessa pessoa ou empresa na qual seja uma empresa que te contratou, você pode colocar aqui também o nome da empresa, o CPF ou o CNPJ da empresa. Também o telefone. Logo aqui embaixo, o item número 3, o endereço desse contratante. Aqui você coloca o CEP e o CREA já vai preencher automaticamente. Você preenche aqui o número do endereço do contratante. Logo abaixo, o item 4, dados do proprietário. Caso o proprietário na qual a gente vai estar fazendo a regularização do imóvel não seja a mesma pessoa que fez a contratação, você coloca aqui o nome e o CPF dessa pessoa. Caso seja a mesma pessoa, é só você repetir o nome que você colocou aqui em cima, você repete o nome aqui e repete também o CPF. Logo aqui abaixo, você tem que preencher os dados da obra ou serviço. Caso os dados da obra ou serviço sejam no mesmo endereço do contratante, é só você clicar aqui nesse ícone que ele vai fazer o preenchimento automático desse endereço aqui em cima. Ele vai preencher aqui abaixo. Caso os dados da obra sejam em outro local, o serviço não seja no mesmo endereço do contratante, é só você fazer o preenchimento completo do endereço e ir para o item número 6, título do profissional. Aqui o CREA novamente já deixa preenchido automaticamente porque ele reconhece o meu registro e já coloca aqui abaixo engenheiro civil. Então eu vou manter aqui esse preenchimento automático. Depois o item 7. Aqui é uma das partes mais importantes dessa parte de regularização de imóvel. Um dos itens para regularizar o imóvel é a emissão da ART. E para regularizar o imóvel, geralmente não tem ART de projeto e também não tem ART de execução de obras. Então para a gente fazer a regularização do imóvel, será necessária a emissão de duas ARTs. ART de projeto e ART de execução de obras. Para a gente fazer a emissão primeiro aqui da ART de projetos, é só a gente encontrar aqui a atividade de elaboração de projetos. Essa é a primeira aqui a atividade. Repare que o CREA te dá uma série de opções para você escolher qual é o tipo de ART no qual você vai estar fazendo o preenchimento. Tem aqui laudo, tem perícia, vistoria. Nesse caso de regularização de imóvel, a gente vai fazer a emissão primeiramente da ART de projeto e depois tem que fazer a emissão da ART de execução de obras. Os campos que a gente fez o preenchimento, eles vão ser praticamente o mesmo. O que vai mudar é aqui no final. Eu vou escolher primeiramente aqui a ART de projetos para a gente fazer o preenchimento. Depois eu vou explicar o que mudaria em relação à execução de obras. Então vamos lá. Elaboração de projetos. Ele vai me dar aqui algumas opções. Agora o subtipo. Item 8. Individual ou em equipe? Como sou eu, profissional, que estou fazendo essa regularização, vou escolher aqui individual. Depois a vigência. Qual é o prazo que vai estar sendo feito essa regularização? Então você coloca aqui aproximadamente prazo de início. Depois o prazo de término. Pode ser um valor aproximado. Depois quantos pavimentos tem essa edificação? É um prédio no qual você vai estar fazendo a regularização de um apartamento? É uma casa de dois, três andares? Então você coloca aqui a quantidade de pavimentos e qual pavimento que está sendo regularizado. Se são todos os pavimentos ou se é um pavimento específico, você vai detalhar aqui nessa parte do pavimento. Depois o próximo item, natureza da participação, autoria. O CREA também já deixa aqui automaticamente preenchido. É só você manter, está certinho. Depois o nível de participação. Coordenação técnica, supervisão técnica, fiscalização e execução. Como é uma ART de regularização, não foi a gente que executou o serviço. A gente está apenas fazendo a regularização. A gente vai escolher aqui a opção de supervisão. No seu CREA você pode também se deparar com a opção de regularização já direcionada pro foco no qual você precisa. No CREA S a gente vai escolher aqui a opção de supervisão. Pronto, já fez aqui preenchimento. Agora o número do contrato, item 13, não é item obrigatório, é apenas de controle interno seu. Você pode preencher ou não. É apenas pra você quantificar e fazer o controle de qual é o cliente na qual você está atendendo. Depois o valor do honorário, qual é o valor que você combinou com o cliente. É aqui que você vai inserir esse valor. Depois a dimensão, qual é o tamanho do projeto que você está elaborando. Então você vai botar aqui 100 metros quadrados, 150 metros quadrados. Só você preencher aqui. Agora a natureza da obra ou serviço. Vamos clicar aqui para ver as opções que o CREA vai disponibilizar. Edificações, rodovias, qual é o tipo de projeto, qual é o tipo de regularização que a gente vai estar fazendo. Nesse caso, a gente vai analisar aqui as opções. E aqui a primeira opção, edificação, é a que a gente está fazendo a regularização. Caso você esteja fazendo a regularização relacionada a outros aspectos, ou seja, a parte de hidrossanitária, a parte de ferrovias. É só você analisar aqui qual a opção que melhor te atende. Então vamos escolher aqui, edificação e vamos clicar em adicionar para confirmar. Agora o tipo da obra ou serviço. Clica aqui em adicionar tipo, para a gente analisar as opções. É habitação unifamiliar? É uma habitação coletiva? Conjunto habitacional? Edificação comercial? Como a gente está fazendo, estou simulando aqui a regularização de um imóvel, de uma residência, de uma casa. Vou escolher aqui habitação unifamiliar. E vou clicar em adicionar. Agora, a gente quase finalizando, quais são os tipos de projeto? Ele vai dar aqui uma série de opções para a gente escolher o tipo de projeto. Cada prefeitura, cada cidade, ela exige os tipos de projetos que são necessários para a regularização do imóvel. Então é muito importante que antes de fazer a emissão da RT, você entrar em contato com a prefeitura e verificar quais são os tipos de projeto que precisam ser elaborados para a regularização. Então vou escolher aqui o arquitetônico, que é geralmente um projeto que sempre é solicitado. Depois vou escolher um outro projeto. Aqui ainda não. A gente tem que clicar aqui em adicionar tipo para ele abrir novamente. Vou escolher o projeto hidrossanitário, que também geralmente é um projeto que é solicitado. Muitas prefeituras, muitas cidades não solicitam um projeto elétrico. Mas eu vou inserir aqui, porque na minha cidade eles exigem o projeto elétrico de baixa tensão. Vamos procurar aqui, projeto elétrico de baixa tensão. Clique em adicionar. Pronto. Todos os projetos que são necessários para fazer a regularização. Então a gente fez praticamente o preenchimento aqui relacionado a essa parte de projetos. Antes de terminar, eu vou explicar para você que é a diferença na hora de você emitir, depois que você emitir essa ART, a ART de execução de obras. Nessa parte aqui, quando a gente clicou em elaboração de projetos, você vai clicar na parte de execução de obras. E aqui embaixo você vai preencher a mesma coisa, o subtipo, a vigência, os pavimentos. O que vai mudar é que não vai ter essa opção aqui de tipos de projetos. O resto você vai manter o mesmo preenchimento. Vai escolher aqui habitação unifamiliar, edificações. E depois vai pular diretamente para a parte de entidades de classe. Então serão emitidas duas ARTs. A ART de projeto e depois a ART de execução de obras. Agora vamos preencher aqui para a gente finalizar. Entidade de classe. Quando a gente paga um boleto referente a uma ART, uma porcentagem do valor da ART é destinado para uma entidade de classe. Caso você seja afiliado a uma entidade de classe, é só você escolher. Ou caso você simpatize com alguma entidade de classe, é só você escolher aqui a qual o CRE vai fazer o repasse de uma porcentagem do valor da ART. Vou escolher aqui o IBAP para a gente finalizar. Agora a descrição complementar que vai explicar o que essa ART vai estar sendo direcionada. Nesse caso a gente vai colocar aqui na descrição que é a elaboração de projetos para adequação de residência unifamiliar. É só escrever isso aqui. Depois clicar aqui que está ciente que todas as informações que foram preenchidas são verídicas. E para finalizar tem duas opções. Ou você pode salvar as informações, caso você queira voltar posteriormente para completar ou para corrigir algum dado no qual você inseriu. Ou caso esteja completo, você pode clicar em cadastrar ART e você vai ser direcionado para a parte de emissão dos boletos. Após o pagamento do boleto, de 24 a 48 horas, o CRE vai fazer a liberação da ART para você, para você imprimir, carimbar, colocar a data e entregar para o cliente ou para o órgão responsável na qual solicitou de você, profissional, essa ART. Feito esse cadastramento dessa primeira ART, depois é só você voltar lá na página principal do CREA, clicar na parte de ART e fazer todo o preenchimento agora da parte da execução de obras. Com essas duas ARTs impressas, você está mais próximo de fazer a regularização do seu imóvel. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso você tenha alguma dúvida referente à regularização de imóveis que não foi explicada aqui nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler cada comentário e vou fazer questão de responder um por um. Caso você também não seja inscrito aqui no nosso canal e gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou minimamente, não deixe de se inscrever no canal e também deixar o seu curtir. E conferir aqui abaixo na descrição desse vídeo outros materiais, os nossos treinamentos, nossas planilhas que a gente distribui para os nossos seguidores. Assim a gente finaliza esse vídeo. Um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!